Olha pra mim, você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis alguém assim Pra me amar e cuidar de mim Eu prometo, vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Ah, eu prometo, te fazer mais feliz E ser tudo o que você sempre quis Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão odiar Mas você verá escrito no meu olhar Amor, jamais deixarei você